A gente muda de assunto agora para falar sobre a final da Casa dos Sonhos. Ontem a gente falou bastante desta promoção, a final aconteceu no domingo, foi um sucesso. E depois da emoção de ter ganhado a Casa dos Sonhos, o repórter Isael Spindola foi até a residência do operador florestal, o aparecido Marx, para conhecer melhor a história desse sortudo que ganhou uma casa novinha. Vamos acompanhar a reportagem. Esta é a casa onde Aparecido Francisco Marques, de 59 anos, reside em Três Lagoas com a esposa. O imóvel é alugado e fica no bairro São João, uma residência simples de um trabalhador que sempre sonhou com a casa própria. O operador florestal é natural de Euclides da Cunha, interior paulista, mas mora em Três Lagoas com a esposa há seis anos. Aparecido contou que se mudou para a capital da celulose para ficar perto dos filhos. O local onde ele fez o cadastro para a promoção da Casa dos Sonhos fica a menos de 20 metros de onde mora. Ainda emocionado ou em estado de choque, seu aparecido e dona Rosenilda relembram como foi o processo até serem os vencedores da promoção. Essa casa que vocês acabaram de conhecer é onde o seu aparecido e a dona Rosen, a esposa, casados há 26 anos, alugam aqui em Três Lagoas. Porque eles são de Euclides da Cunha, no interior paulista, e vieram para cá por conta do seu aparecido trabalhar no ramo florestal no município de Inocência. O que mais chama a atenção, seu aparecido, dona Rosen, é que o ponto de venda é praticamente do lado da casa de vocês. Vamos recapitular, lá do início, do início, do início. Quando o senhor foi comprar na loja e o vendedor falou assim, olha, temos uma promoção aqui que pode ganhar uma casa. O que o senhor disse para ele? Eu falei, eu aceito sim essa proposta. Vamos jogar, vamos fazer o aplicativo. Cadastrou? Cadastrei. Quatro vezes que eu fui lá nele, aí fui chamado para ir, aí me chamou para ir lá na Gingano, lá na Lagoa Maior. Isso foi no mês de agosto? Foi, no mês de agosto. E aí lá naquela multidão? Aí eu consegui abrir o gadeado. E o senhor falou, o senhor está na final. Sim, falou que eu estava na final e fiquei esperando, aguardando, né? Muito bem, então está aí. Mês de agosto, seu aparecido foi sorteado, foi para a Gingano e conseguiu abrir. Mas antes, lá no início da promoção, a dona Rosen também foi sorteada. Mas o que aconteceu com a senhora? Eu não passei a fase, né? Tinha quatro concorrências, eu era três comigo e eu não consegui abrir o cadeado, lá na Lagoa Maior. E quando a senhora soube que o seu aparecido, o seu marido, estava na final? Ah, eu fiquei muito feliz. Foi Deus mesmo. É coisa por Deus, né? E por vocês, né? Que fez uma promoção, uma coisa tão linda como vocês fazem, né? Muito bem. Vamos lá, seu aparecido. Olha, esse homem aqui é de uma animação, uma frieza incalculável. Seu aparecido, beleza. Comprou, cadastrou, foi sorteado no TVC agora, foi para a Gingana no mês de agosto, encarou toda aquela multidão, foi para a final de agosto até o dia 3 de novembro. O que passava na sua cabeça? Aí eu passava, passava que não tinha mais chance, né? Era muito difícil, né? Eu pensei que não tinha mais a Gingana, mas o sorteio lá. O senhor me contava um pouco se o senhor ficava martelando a cabeça? Era. O que que martelava? Ah, ficava nervoso, né? Por que o senhor ficava nervoso? O senhor queria tanto essa casa? Queria. Por quê? Queria ter uma casa, né? Para sair do aluguel, né? Aí se eu aposentasse, ele conseguisse uma casa aqui e ia embora para a Euclides. Ficar longe dos filhos? Longe dos filhos. Ele seguia, a vida dele aqui não ia seguir, seguia a nossa lá. A soldado batia, né? Muito bem. Aí dia 3 de novembro chegou, o senhor foi convocado. Quando o senhor chega na esplanada da NOB, vê aquela multidão de pessoas. Duzentas e três pessoas, duzentos e quatro contigo. E aí? Aí eu falei assim, só Deus quiser, né? Porque vai ser difícil. Muita gente. Eu só pensava nisso. Aí Deus foi lá, consegui abrir o gado de área e eu fiquei um pouco alegre. Vamos lá. Estamos chegando ainda na casa. O senhor foi chamar, fez o cadastro, fez a filha e conseguiu abrir o portão. Sim, abriu o portão. Mas e aí? O que o senhor passava na cabeça? Estou aqui até nervoso de novo com o senhor. O que passava nesse coração aqui? Aí eu passava assim, em momentos que era difícil. Por mim mesmo, acho que eu não tinha mais chance, né? Tínhamos os duzentos e quatro, dez foram para a final e o senhor era um desses dez. Era dos dez, né? E aí? Aí ficava aguardando lá, né? Esperar o momento certo. Tomando uma aguinha, dançando? Era. Bem alegre. Comendo uma pipoquinha. Esperando a chance, né? Também eu tinha a chance de recuperar. Esse é o momento do momento de uma frieza que eu estou aqui impressionado. Porque, olha, eu estava lá. E foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. O nono era o senhor. O nono. Conta para mim, conta para a gente, aquele caminho que o senhor fez. O que estava na sua cabeça, passando? Na minha cabeça estava passando lá, que eu tinha chance. Ou tinha chance ou não tinha, né? Aí foi o momento que eu peguei a chave certa. Colocou na porta? Aí coloquei na porta, começou a girar e... Começou a girar e falei, vai ser essa mesmo. Aí empurrei a porta e deu certo. Eita, e abriu. Todo mundo gritando. Com certeza. Se o senhor já é frio, numa calma dessa, nessa hora o senhor ficou frio e cego. Nem lembro o que aconteceu. É, verdade. Quem que estava pulando do seu lado? Rapaz, vou te falar a verdade. Você mesmo. Abriu! Já o Aparecido abriu! É o vencedor! É o Aparecido! Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. E para controlar a ansiedade, o grupo RCN, idealizadora da promoção, levou o Aparecido e Dona Rosenilda para conhecer a tão sonhada casa que ganharam. O que não faltou foi emoção. O casal conheceu todos os cômodos e ficaram muito agradecidos. Amei! Muito linda a casa. É a casa do sonho mesmo. E ainda faltam os móveis, né? E ainda faltam os móveis. Mas aí que vai ficar mais linda ainda, né? É o sonho de qualquer uma pessoa. Tá boa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto